Zilu revela se ainda está namorando Antônio. Eu vou contar aqui o que está no site caras.org.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. De volta ao Brasil, Zilu precisou estender sua estadia na Terra Natal para apoiar a filha Vanessa Camargo. Depois de sua expulsão do Big Brother Brasil 24. Essa reportagem é de Clara Andrade. Além disso, a empresária contou que decidiu ficar mais tempo no país para resolver detalhes de uma reforma. Por isso, os seguidores ficaram curiosos para saber se ela ainda estava namorando. Desde 2020, Zilu se relaciona com Antônio Casagrande, com quem divide uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar de ser super discreta e evitar compartilhar muitos detalhes sobre o relacionamento, os seguidores sentiram falta da presença do empresário e questionaram se o namoro ainda estava de pé. Depois que Zilu compartilhou uma foto belíssima usando um vestido vermelho em um ensaio fotográfico, os admiradores encheram os comentários de pergunta sobre o parceiro da namorada. Boa noite, linda. Zilu, cadê Antônio? Uma seguidora elogiou. Mas que saber mais detalhes, a influenciadora respondeu. Apesar de não confirmar se o romance continua, Zilu tranquilizou a explicar que o empresário ainda está no exterior e não pôde retornar ao país para apoiar a família devido a compromissos profissionais. Além disso, Zilu ainda revelou que o namorado está cuidando do seu cachorrinho, o Bilu. Ele é super apegada ao bichinho. Boa noite. O Antônio está em Orlando trabalhando. Nem teve como ele deixar o trabalho. Está cuidando de Bilu retornar. Disse a empresária que concluiu com emoji de coração. Na sequência, ela recebeu uma mensagem de apoio dos seguidores em meio ao momento delicado e os últimos acontecimentos envolvendo a filha. Vale mencionar que, além de enfrentar a expulsão, relatos apontam que a cantora também estava vivendo uma separação com o dado da labela com especulações sobre a influência de Zilu no término do relacionamento. Apesar de não comentar sobre os rumores, Zilu revelou que a filha não estava bem, mas que confiava que tudo ia passar. Ela agitou as redes sociais ao fazer um minitur na área da cozinha de sua casa. Enquanto não retorna ao interior, ela divide a mansão da Grande São Paulo com a filha Vanessa Camargo, que foi morar na propriedade após a separar do ex-marido e retomou recentemente depois de ficar confinada no Big Brother Brasil. deixe aí o comentário de vocês. E aí Obrigado.